Chegaram as nossas cadeiras A gente tem que montar, ver tudo desmontado Calma o jogo Tem um faixa a faixa Tá bom Tá falando, tem um bonequinho aqui ó Se você não souber mudar, se liga com a IKEA Liga aí Aí você vai ter que falar com eles em japonês E se eu não souber japonês e não souber montar? Aí você senta no chão Você chora? É Vamos lá Tem que vir 4 parafusos grandes 4 parafusos que parecem com grandes Só que pequenos 5 parafusos diferentes Pequenos Olha, tem um zíger aqui 2 parafusos bem pequenos E um negócio de parafusar E? Tá tudo aí? Primeiro você começa pelos pés É isso daqui E esse daí Ó Ó Então Para você ver melhor Pega a caixa ali 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 Aqui tá falando que isso aqui joga no lixo Ou não Eu não entendi Por que tem um negocinho assim Dizendo que ele vai pro lixo ó O que que você quer a caixa? É Pega a caixa ali Por que que você quer a caixa? Qual foi essa aqui? Cadê? Ah, me dá aqueles negócio de metal ali hein Tem que encaixar esse negócio aqui Ué Tô olhando na mão Tchau 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 Acho que não Ele fala só para enfiar mesmo Acho que só até Só isso Senta aí Vão? É Vou ser com a banha Vai Minha mão precisava de alguém sentar para ela Agora eu tenho uma alavanquinha para te ajudar Tem Fala que eu fui folha Olhe Tchau Música É melhor do que ficar no chão, né? Vamos para a mesa Pode até pausar Ela é pesada, a mulher está louca? Cadê a tesoura? Essa caixa está escrito número 1, não está? É Não, que diabo, ali, ali Zap, 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 ali Abre o zap, zap aqui Vamos passar a tesoura Não vai estralhar, não Nossa, a gente vai ter que montar as gavetas? Manolo Como foi? Ué, cadê a manol? Só tem isso? Cadê a manol? Não tem manol Abre a outra caixa, será que está na outra? Aí, manol Por que a manol está na caixa 2, vão na caixa 1? Vai ver que você precisa de ajuda, né? Passo 1 Você vai precisar de duas pessoas Você vai precisar de um martelo Não Vai? Ah, isso aqui diz o que vai precisar, Julia É Diz o que disse, o que não dizia No outro dizia que não precisaria Não dá para fazer sós Isso E fazer aí embaixo de coisas Isso protege E fazer com duas pessoas Um, os pés Eu acho que começa por aqui Eles são assim, ó Isso aí é o pé Ó E aí, esse pitoco aqui De três buracos Vai nos pés Não tem muita coisa aqui Peraí Tá bom Eu acho que já encaixou, né? Eu acho que já Mas eu tenho que me encaixou 100% Quem precisa de martelo Aí o outro passa Nossa, você só fez um passo Tá morrendo É isso aqui, ó Olha a ferramenta que a gente não quer Eu tenho o meu canivete Olha o parafuso que é esse aí Tem um acerto, você viu? Isso não É assim, isso Não, não, não É ao contrário Aqui, ó Eu tô falando aqui Que é para botar esse pedaço para cima Qual que é o parafuso? Esse é o parafuso Pô, na Ria Coim Será que não vende? Eu acho que tem Eu posso ir lá Você quer ir lá? Eu vou lá Vai lá Tô tentando ir adiantado aqui Vou ter que ir na lojinha de 100, hein? Para ver se acho Como é que é o nome? Cheven? Cheven Philips? Para poder montar as coisas que vieram daqui Ai, que a gente não tem nada disso Achei! Ué, na Ria Coim Ah, que bom Trouxe dois tipos diferentes Agora vai, hein? Agora tem ferramentas Eu acabei comprando duas Eu não sabia se uma ia ser muito ruim Mas aquela primeira ali era boa Essa aqui é boa Essa aí é menos boa Aquela lojinha de 100, hein? É a melhor coisa que tem E cadê o martelo? Ah, o martelo tá ali dentro A mulher ensacolou o martelo Sei lá por causa de quê Caos 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 É de borracha, né? Martelo de borracha É bom pra bater na maneira Os parafusos são de roxo Que vai martelar São aqueles de plástico É, tem um monte de parafuso ali de plástico Martelinho Era o que tinha Tradicional É, mas é tradicional, né? Só pra... É, sabe É Já que tava lá Ah, não ia sair de novo, né? A mulher botou Ela botou sei lá por causa de quê Eles tem essas coisas de... Errei Eles tem essas coisas de guardar as coisas em coisa E aí Isso é da gaveta? Não sei Ah, é Passo nove Pega os pro negócio Passo dez Monte a gaveta É tipo isso mesmo Ah, imagina que isso aqui tudo saia atrás da gaveta Isso aqui é o fundo da gaveta São três gavetas só? Três pra cada lado Ah, tem mais coisa aí desse lado Aí, traz você Tá, isso daqui é o fundo Só tem que ter seis desse Esse é pra fora Esse é pra cá E esse é pra fora O manual entra como se fosse guiando o negócio Tinha um vídeo tutorial de como fazer isso aqui, né? Não precisa A gente tá fazendo certo A gente só não tem força Não quer estragar a nossa relação com os vizinhos 11 É, são todos iguais Tem um quarenta e oito parafusos desse O problema é esse Segurar e martelar Tá, tá entrando Mano, mas tá quebrando aqui um pedaço da madeira Mas não tem muito o que fazer Você não devia estar martelando com ele já encaixado Calma Não dá, né? Não dá Posso até fazer assim Mas acho que não adianta Mas aí eu não saberia encaixar ele Isso aí tem que achar Tá ao contrário aí O parafuso ao contrário Não tô, não Olha aqui a imagem Tá vendo? Aham, não Não entendi Ah, isso aqui é assim Isso aqui é assim Porque isso daqui é junto com isso aqui É assim Tchau Música 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 Os caras da IKEA montando estariam fazendo a mesma quantidade de barulho Dariam, nessa parte aí dariam Eles fariam menos só porque Eles devem estar tipo 3 marteladas Por parafuso né Tá, tá, bão e termina É Segura a exaustidade A exaustidade A exaustidade Sim, eu não estou fazendo desfouço nenhum Eu não sei, mas para ajudar Uhuuu, vamos colocar ela no lugar ali Vamos deixar ela Vamos tirar ela de cima desse negócio Vê se as coisas estão encaixando Não, não depende de mim Chuuu É grande ou meu? Sim Ficou ótimo Música 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 Música